Eita coisa boa É desse jeitinho que a gente gosta de falar de amor Mesmo se for pra machucar, mas que machuque com gosto Deita aqui e escute o meu coração Bater forte ao ouvir teu nome Como na canção que eu fiz pra você Quando estava longe Sem teu cheiro, sem teu beijo aqui Então eu quis te encontrar Quis te ver, nem que fosse nos meus sonhos Pra não te esquecer, pra não te perder Nem por um segundo E por onde for eu vou com você Vou te amar e prometer cuidar De nós dois até o mundo acabar Realizar os nossos sonhos E pra cantar comigo eu vou chamar ela Uma das vozes maravilhosas Alô, Miguel Alves E aí, boa noite 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 E aí, boa noite